Como é que é pessoal? Road Talk mais um. Para quem chegou agora e não sabe como é que funciona o Road Talk, então é assim, o comentário com mais likes e com mais respostas a esse comentário neste vídeo, apenas neste vídeo, vai ser o tema que eu vou abordar no próximo Road Talk. Então, o tema mais comentado e com mais likes no último Road Talk foi do Rafael Oliveira, com mais de 620, creio eu, likes e uma pasada de respostas a esse comentário, como tal, esse é o que eu vou abordar hoje. E ele pergunta, qual ou quais os melhores carros para modificar? Ora, existe um leque vasto de carros, quem tem um .GT acha que é o .GT, quem tem o G40 acha que é um G40, por aí adiante. Eu vou dar a opinião que eu acho, para mim, cada um terá a sua, para mim, são estes. Eu vou deixar, para mim eram muitos, mas vou deixar 3 e vou dar os principais motivos, para mim, da escolha desses 3. Um deles é o Saks Cup, ou o 106 GTI, que é praticamente a mesma coisa, eles são muito semelhantes. É um carro que já se compra relativamente a bom preço, é um carro que se acha ainda com poucos quilómetros, há alguns com muitos, mas procurando bem ainda se encontram Cups e GTIs com poucos quilómetros. É um carro que, com pouca coisa, o carro fica a andar muito bem, facilmente põe o carro a curvar bem, facilmente põe o carro a travar bem, a andar bem, bom para um track day, bom para uns push, umas provas em Fátima, o que quer que seja. Ou seja, é um carro que, com pouca coisa, ficamos com um carro super divertido de conduzir, admissão, escape e eletrónica, e o carro já fica bastante agradável de conduzir. Outra opção, o Honda VTi, não há como dizer que não, é um carro que faz 8 mil e tal rotações de origem, é uma carroçaria, falando da carroçaria EG, que dá para colocar lá qualquer motor, qualquer motor, B16, B18, B20, K20, K24, turbos, compressores, atmosférico, fazem o que quiserem do carro, dá para colocar todo o tipo de motor, fazer todo o tipo de projeto. É um carro que compram 1.600 VTi, com 160 cv, mas se quiserem, põem 200, 300, 400, 500 cv, é pá, é um chassi que leva tudo cá para meter aí, pum, lá para dentro. E depois são tipos de preparações que nunca podemos dizer assim, eu tenho o meu Honda, está completo, tem tudo, pá, há sempre alguma coisa para meter, há sempre coisas novas, está sempre a sair centralinas novas, ondata, versões novas, tudo novo, pá, é um carro que no mundo da modificação, lembrando sempre que estamos a falar do mundo da modificação, tem um vasto leque de modificações, são carros que o material também é barato, de manutenção, não é nada caro, ainda se arranjam muitas peças, apesar do carro ser de 92, 93, 94, ainda se arranjam boas peças, mesmo usadas em bom estado, e é uma excelente opção para quem quer um carro para modificado, lembrando sempre isto. Uma terceira e última opção, também não podemos ser fanáticos ao ponto de só querer carros a gasolina e deixar de parte o Ibiza TDI, vou falar na versão 6L, a versão 130 cv, é um pouco mais cara que os outros dois, já não são carros que se encontram nos 2.000 euros, aos 1.500 euros, aos 2.500 euros, já são carros um pouco mais caros, mas conseguindo chegar a esse carro, a essa verba, é um carro que de origem tem 130 cv, descaixa de 6, logo temos aqui turbo, temos aqui um grande arranque. É um carro que, uma eletrónica, admissão e escape, facilmente faz 180 cv, não temos problemas de uso, e o carro fica com uma fiabilidade aceitável, se a eletrónica for bem feita. É um carro que, a fundo, gasta, gasta sim senhora, mas devagar faz sempre 5, 6 litros, 4,5, 4,8, 5,2, por aí. Conseguimos ter bastante performance com o consumo a andar devagar, bastante reduzido. Depois, querendo subir a parada, um turbo, injetores, tarus, 200 e tal cv, largos, largos, que já fica muito difícil, qualquer carro, chegar a esses números, assim, sem mais nem menos. O Ibiza fica bastante rápido, com um torque bastante forte, faz uma velocidade de ponta bastante boa, porque as caixas, porque são caixas de 6, há versões longas e curtas, mas qualquer uma delas, a velocidade de ponta, é bastante aceitável, que eles até, o pessoal diz, ah, o carro a gás óleo faz pouca rotação. Pois faz, mas eles metem aquilo aí lá abaixo, a ir ao vermelho, acabam por fazer a rotação que chega para fazer velocidade. E são carros que também, com pouca coisa a nível de suspensão e travagem, também conseguem ter uma performance muito porreira, a travar e a curvar. Para mim, estas 3 opções, são das 3 opções mais válidas que a gente temos no nosso mercado. São 3 opções bastante boas, cada uma a seu preço, cada uma com o seu tipo de preparação, mas são 3 preparações, ou 3 tipos de carros para fazer preparações, bastante, bastante agradáveis. Posto isto, é a minha opinião, são estes 3 carros que eu considero principais, ou como uns bons carros para se iniciar no mundo da modificação, mais para a frente, se o pessoal depois vender este, tem os Type-R, tem muitas outras opções, mas para iniciar, para mim, estas 3 opções são 3 opções bastante válidas. Fiquem bem, já sabem, o comentário com mais likes neste vídeo e com mais respostas neste comentário, vai ser o próximo que eu vou abordar. Subscrevam, partilhem, ajudem aqui o nosso canal a crescer, tem vindo a aumentar aos poucos. Pá, gostava de fazer aqui uma comunidade porreira de carros, conversa de carros, vídeos de carros, tudo sobre carros, por causa que a gente temos um bom leque de pessoal que adera isto, e era bom trazer isto tudo para vídeo. Se quiserem o vosso carro no canal, contactem-me por e-mail, a gente marca, fazemos a review do carro, damos uma volta, sozinho, com vocês, como vocês quiserem fazer, é como a gente faz, com matrículas, sem matrículas, como quiserem, à vossa maneira, tudo que vocês é que escolhem. Plataformas de apoio, está na descrição, Patreon, Paypal, se quiserem apoiar o tema, é sem empurrar, dá uma ajuda no combustível, dá, pode ser que consigamos iniciar novos temas, e é sempre um apoio extra. Tá pessoal, fiquem bem? Guys!